Bom pessoal, falando de forro então, quando a gente quer, seja pelo desenho do interior que a gente quer mostrar para o nosso cliente, seja para fazer paginação do forro, seja para fazer o projeto de iluminação, a gente tem como trabalhar, projetar, desenhar os forros dos ambientes que a gente está trabalhando. Para isso, para esse forro, eu vou ensinar uma coisinha para vocês aqui, que é uma caixa de corte que a gente pode colocar na nossa vista 3D, para a gente conseguir ficar olhando lá dentro sem precisar ir para o corte toda hora. Então, na nossa vista aqui, sem nada selecionado, deixa eu ver onde é que está aqui, esse em Extents, Section Box, se eu habilitar isso aqui, ele bota essa caixinha em volta da minha vista 3D, que quando eu seleciono a caixa, ele me dá esses manipuladores aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa setinha aqui e levar para ele seccionar a minha vista 3D, então eu consigo olhar dentro do meu espaço, em 3D, com o objeto seccionado. Então, podemos deixar isso aqui um instantinho, depois a gente utiliza essa mesma vista para desenhar a escada no meio do nosso projeto, mas para a gente poder visualizar o forro ali. Então, novamente, sem nada selecionado, na propriedade da vista, tem uma aba aqui chamada Extents e essa última aqui, Section Box, quando habilitada, me permite botar uma caixa de corte. Essa caixa de corte vai me permitir cortar em todas as dimensões. Eu posso reduzir a um único elemento ou simplesmente cortar e ir fazendo o corte na área que eu quero, simplesmente arrastando a caixa aqui, tá? Se eu quiser, eu posso renomear essa vista aqui, né? Crop, por exemplo, que vai me mostrar cortado, porque daí se eu pedir uma nova vista 3D, ele vai me criar uma nova vista aqui, ó, renomeada de colchete 3D, né? Mas vamos deixar essa aqui por enquanto. Bom, quando a gente está falando de forro, propriamente dito, não é essas plantas aqui, né? Não é o Floor Plants. Quando a gente olha Floor Plants, a gente está vendo um plano de corte a 1,5m, olhando para baixo, né? Então, eu vejo todas as aberturas e eu estou olhando aquele pavimento. Quando eu estou falando de forro, geralmente eu não tenho, por exemplo, essa abertura da porta. Eu tenho aqui uma parede fechando, né? A parte de cima da porta ali é fechado e o nosso forro precisa ter esta referência aqui. Então, a gente não usa a nossa planta baixa, a gente usa uma planta de forro refletido, que é este Sealing Plants aqui, né? Plantas de forro, tá? Se eu clicar aqui para abrir, eu tenho do subsolo e tenho da cumeira, mas eu não tenho os dois pavimentos que eu efetivamente quero trabalhar, né? Que é o térreo e a garagem. Então, como que eu puxo essa vista aqui? A gente já viu antes, né? Quando a gente, na nossa primeira ou segunda aula, quando a gente criou os níveis, que a gente podia criar as plantas relacionadas com os níveis ou não. Se eu for aqui em vista, eu tenho aqui, ó, Plan Views. E nesse Plan Views, se eu botar na setinha aqui, eu vou ter, ó, planta de forro refletido. Clicando aqui, ele vai me dar as opções, né? De todo nível que eu criei e que eu não tenho uma planta aqui associada ainda. Então, eu posso vir aqui e pedir a do térreo, por exemplo, tá? Vou dar um OK. E aí, ele está me mostrando isso aqui, que não é... Não está me mostrando informação alguma. E aí, entramos no... O que eu estou vendo na minha faixa de vista, né? Eu estou pedindo para a minha planta ser gerada a partir de quê? O que o meu software está entendendo que ele tem que gerar? Então, se nós entrarmos aqui, ó, de novo, né, na Extents, a gente vai ver aqui View Range. Vou clicar em editar e ele me aparece essa janelinha aqui, ó. Essa janela, de novo, sem nada selecionado, propriedades e a propriedades da vista, né? E esse Range é o alcance da vista que eu estou vendo. Se eu clicar aqui em Show, ele me mostra, né, uma legendazinha, né, do que cada nível desse aqui significa, tá? Então, assim, a profundidade da minha vista está indo somente até a garagem, que é o nível imediatamente acima do nível térreo. A única diferença é que o nível garagem e o nível térreo tem 110 centímetros de diferença. Por isso que ele está me mostrando muito, quase nenhuma informação, né? Então, eu vou tirar esse aqui, ó, que o level é acima, que ele está entendendo, né? A profundidade total da minha vista está indo só até o nível acima que é a garagem. E eu vou botar ele para calha, por exemplo. Vamos ver o que acontece. O plano de corte está acima do plano, então, vamos ver o topo, calha, aplicar. E aí, ó, ele criou efetivamente uma planta de forro refletivo, tá? Só uma questão dos níveis que a gente criou ali estão muito próximos um do outro. Então, ele estava mostrando pouca informação. Isso aqui eu posso usar, né? Eu vou voltar nessa janela em alguns momentos para configurar o que eu estou vendo na minha planta e o que eu não quero ver, tá, gente? Qualquer momento que vocês chegarem à conclusão, assim, pô, eu queria estar vendo uma determinada informação que não está vendo ou eu gostaria de excluir uma informação, eu posso controlar o limite da faixa de vista nesta interface aqui de View Range. Vamos deixar assim, tá? Só mudei para calha e calha. Ok. E agora nós temos aqui a nossa planta de forro refletido. Deixa eu abrir aqui o nosso térreo para a gente ver as diferenças, né? Então, ó, o térreo me mostra as esquadrias com todas as aberturas aqui, né? E a minha planta de forro refletido, ela me mostra tudo fechado, porque eu estou, na verdade, olhando para cima, né? Não estou olhando para baixo, ok? Nessa planta, eu posso criar, então, o forro. Em arquitetura, se eu vir aqui em Ceiling, ele está me pedindo aqui, ó. Já entrou na ferramenta de criação do forro. Tem duas opções aqui de forro automático e o forro por desenho, né? O automático, quando eu boto em cima de um ambiente fechado, ele fez essa linhazinha vermelha ali, ó, que eu consigo clicar e ele já fez um forro para mim de acordo com a configuração que está aqui, ó. Compound Ceiling, um forro composto e um forro genérico. Então, o forro básico ali, que tem o genérico, ele é só uma película, ele é só um plano, ele não tem espessura, ok? É só para eu conseguir, de repente, aplicar um material diferente no forro, se eu quiser. Mas ele não gera um elemento, efetivamente. Este forro composto, ele gera algo com espessura, né? A gente está usando aqui, ó, o plano, que se eu entrar aqui em Editar Tipo, ele tem, ó, Thickness. Ele tem uma estrutura que eu consigo configurar. Se eu quiser botar isso aqui com um padrão para fazer forro de poliestireno, com placas de 1,20, com uma estrutura, um forro de gesso acartonado, que eu tenho a estrutura, eu posso configurar isso aqui, tá? Posso colocar diferentes camadas, né? Clicar aqui em Inserir Camadas, botar estrutura metálica, botar a placa de gesso, se é uma placa, duas placas, eu posso configurar a estrutura que eu quiser. Não é o nosso caso aqui. Vou deixar assim. É só para saber que tem como fazer isso. Se eu pedir, né, se eu pedir o forro simples aqui, ó, genérico, e pedir Editar Tipo, ele só me deixa selecionar o material, tá? Ele não me deixa colocar nada. Eu vou criar um genérico aqui, e aqui é o composto para a gente ver a diferença. Eu posso mudar para Sketching, e eu posso desenhar o forro que eu quiser, né? Aqui está o básico, deixa eu mudar para o composto de novo. Plano. Desenhar como tudo que a gente desenhou 2D até o momento, né? Fiz ali um, vou fazer do lado um genérico. Opa, deixa eu dar ok nesse aqui. E, então, esse aqui. Esse aqui, genérico. Esse aqui, composto. Então, deixa eu desenhar um composto aqui do lado. Ceiling, Sketch. Mudar isso aqui para o plano. E ok, tá? Então, se eu voltar para a minha vista 3D ali, ó, eu consigo ver a diferença, né? Esse é o forro composto, que tem uma espessura, que está com 5 centímetros. E esse é o forro genérico, o forro básico, que é só um plano, tá? Ele é só para me dar a delimitação do ambiente, eu conseguir botar o material, ele não está efetivamente denotando um elemento construtivo. olhando de frente aqui, né? O forro plano, uma película e o forro composto tem uma espessura. A configuração do forro, propriamente dito, eu tenho a espessura do equipamento que eu estou fazendo e eu defino ele, eu defino a altura dele em relação ao piso do nível, tá? Então, esse aqui está a 250 centímetros de altura. Se eu olhar na minha vista 3D, significa que esta altura aqui é 250 centímetros, né? Se eu selecionar o meu forro aqui, e mudar isso aqui para 260, ele subiu a altura ali, né? A altura é em relação ao piso. Isso me permite fazer também, né? O forro composto me permite fazer negativos, por exemplo. Eu poderia ir lá e fazer uma sobreposição aqui, utilizando offset, né? Vamos deixar 7 centímetros aqui. Fiz só uma borda e um vazio no meio. Quando eu faço dois perímetros, né? Dois polígonos um dentro do outro, ele vai estrudar só essa faixinha aqui entre os dois, né? Então, o meu forro agora, ficou só essa faixa aqui. Eu posso copiar esse elemento, né? Então, vamos lá, copiar, para não precisar desenhar de novo. No mesmo lugar, ele está me dando um erro aqui, dizendo que eu tenho dois elementos idênticos, um em cima do outro. Mas eu posso editar o boundary, deletar e diminuir a altura aqui para 255. E aí eu tenho aqui, ó, meu forro com 255 e um elemento em cima. Agora é só eu criar o negativo que o meu perímetro eu fiz errado. Vou editar o perímetro. Offset de 3 centímetros, por exemplo. Vou tirar a cópia. Vou reduzir, então, em 3 centímetros, fazendo um negativozinho ali de 3 centímetros, tá? Então, se eu quiser, eu posso, no meu ambiente, fazer esse negativo aqui, ó. Compor o forro mesmo, como a gente vai trabalhar na obra mesmo. Ele me permite fazer isso. Posso fazer, então, sanca, dessa forma. Posso fazer cortineiro. Posso fazer qualquer desenho de forro que eu julgar necessário. Esse forro aqui, os dois forros, eles permitem ainda eu fazer inclinado. No nosso caso aqui, a nossa laje é inclinada. E o nosso forro, ele também pode ser inclinado. Eu posso dar um Edit Boundary e botar o Slope Arrow ali, tá? E eu posso fazer uma inclinação também. Então, deixa eu voltar aqui para a minha planta. Estou com o meu forro selecionado. Se eu quiser, eu posso botar o Slope Arrow. O meu problema com o Slope Arrow é que eu não consigo fazer a mesma configuração no meu telhado, tá? Então, se eu der um OK aqui, ó. Ele fez o forro inclinado. Essa vez ele foi quase feliz, né? Vamos ver, 270. Subiu, mas, ó, ele está em uma inclinação diferente da minha laje. E aí, se eu tentar corrigir isso aqui, ele, como a relação dele é em relação ao piso, às vezes ele dá uma falha. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu pego aqui, ó, vou tentar replicar a mesma inclinação da laje, tá? Então, eu vou te mostrar aqui a nossa laje. Se eu der um Edit e selecionar a seta dela, a gente tem, ó, cumeira, menos 110, menos 40, tá? Da cumeira para a calha. Cancelei. Selecionar aqui o meu forro. Editar. Selecionei a minha seta. Posso tentar repetir a mesma coisa, tá? Da cumeira para a calha. Vou tentar deixar 10 centímetros abaixo. Menos 120, menos 50. Em princípio, seria 10 centímetros abaixo do nível da cumeira, né? Se a minha laje está 110, estou botando 10 centímetros ainda mais abaixo, 120. E aí eu dou ok. Vamos ver o que acontece. Olha como é que ficou a minha inclinação ali, ó. Ela não fechou com a mesma inclinação que eu esperava ter da minha laje aqui. Isso acontece porque ele está tendo duas relações diferentes. Uma da seta de inclinação, aquela configuração que eu coloquei, mas o meu forro está relacionado a esse piso aqui embaixo. Então ele não entende dessa forma, tá? Eu sou obrigado a utilizar a seta de inclinação, tá? Com o forro. Mas aí eu não vou colocar por aqui, ó. Tá? Eu não vou colocar height at tail. Eu vou botar slope aqui, tá? E aí eu vou botar a inclinação que eu quiser. Eu vou tirar isso aqui, né? Botar a inclinação aqui, ó. Tá? Aí ele funciona. Então vamos botar aqui, ó, 8%. Vamos ver se dá certo, se eu não inverti a minha seta. Inverti. Então vou ter que editar ela ali, ó. Eu estou fazendo ali no quarto, na dependência de empregada. Botar o outro lado, né? Vamos ver aqui. Mudar para slope. Tirar, deixar a mesma altura ali, tá? Não vou botar offset do tail. E vou botar a inclinação que eu quiser em percentual. Vamos ver se ele deu certo, ó. Aí ele fica correto, ó. E aqui eu consigo aí ajustar a minha altura e ele não vai dar problema. 280. Não é 28, né? É 280. E aí eu consigo subir e descer esse forro inclinado, tá? Ajustando a inclinação dele. Eu poderia sempre dar um... Editar perímetro, selecionar a minha seta e corrigir essa inclinação. Se eu achar que não é 8, que é 9%, dá um ok. E ele vai ajustar esse forro, ok? Então, para trabalhar com o forro especificamente, eu não posso trabalhar como a gente fez com a laje ali, indo do nível 1 para o 2, porque ele está também relacionado ao nível no qual ele está inserido. Isso aí vai me dar alguns conflitos. Uma última coisinha que eu quero mostrar a respeito do forro aqui é que esse forro, ele é a família pai, né? A família que vai receber. Que nem a gente precisa ter parede para receber a janela, o forro recebe luminárias, né? Então a gente pode botar light fixtures. Que depois vão iluminar a nossa cena e também vão contabilizar, né? Podem ser as luminárias que a gente vai colocar em um ambiente como a gente tem aqui. Como é que a gente faz isso, né? Na nossa planta de forro refletido, eu vou lá em arquitetura, botar componente, e aí ele está me dizendo que eu não tenho nenhum componente carregado no meu projeto. Na verdade, está pedindo para salvar, mas agora ele vai me dizer isso. Se eu quero carregar algum. E aí na nossa biblioteca que vem do Revit, se vocês se instalaram corretamente, vocês vão ter algumas amostras, né? De lighting aqui, ó. Vou entrar ali em architectural, interna, tem duas opções aqui, ó, de luminária embutida no forro, embutida no ceiling, tá? Eu tenho algumas luminárias aqui, ó, de piso, de chão, que aí elas são instanciadas em outros elementos, né? Mas esse tipo de família aqui, ela tá, foi configurada exatamente para ela ser instanciada no forro, ok? Então eu vou pegar esse linear box aqui, abrir, agora ele está inserido ali, né? Eu posso clicar nessa seta e modificar, ou tem algumas opções aqui, tanto de tamanho quanto de voltagem, número de lâmpadas, lâmpadas. E eu posso, ó, botar uma luminária no meio da minha cozinha, por exemplo, tá? Ah, não era muito grande, não era isso que eu queria, eu posso voltar ali, deixar ela mais estreita, posso rotacionar ela, né? Ajustar, posso fazer todas as operações, né? De, ah, edição que eu precisar fazer. Da mesma forma, quando eu insiro esse elemento, eu posso fazer, né? Com as minhas cotas alinhadas aqui, pedir para ser equidistante, tá? É uma opção. Depois, deletar essa cota aqui. Está me dizendo que eu criei uma restrição, mesmo que eu delete a cota, a restrição ainda existe. Posso botar, também já está aqui, distante ali, tá? Então, quando eu olhar lá na minha vista 3D, eu tenho a minha luminária lá, inserida no meu forro. E depois, essa luminária, ela vai gerar uma luz, né? Eu posso habilitar ou desabilitar a luz e permitir que ela seja, crie iluminação para o meu render ou não. Mas sai mais para frente. Então, basicamente com isso, se a gente quiser fazer qualquer planta de forro, qualquer configuração, seja com negativo, sanca, cortineiro, inserir lâmpada, spot, eu consigo fazer isso. Aí, obviamente, o número de luminárias que eu vou ter à minha disposição vai depender da biblioteca, de baixar isso, procurar essas famílias. Então, a respeito de forro, é isso. eu vou ter à minha disposição. E aí,